Tá gravando agora. Beleza. Então, voltando aqui, pessoal. Então, deixa eu recapitular. Então, a gente tem aqui o exercício do banheiro. A gente tem que somar os pesos relativos, né? Cada peça tem um peso relativo, porque, como eu falei, é o método de consumo provável. Se você calcular que todas as peças estão sendo usadas ao mesmo tempo, você vai estar superdimensionando a rede. Você não pode pensar assim. Então, você usa o peso relativo, que é estatística. Então, você vai somar os pesos das três peças. Chuveiro, lavatório e bacia. Vai dar 1. Esse valor de 1 você vai jogar no gráfico, tá? Como ele está indicando aqui, tá vendo? Se eu der um mais aqui, tá vendo aqui? Leitura direta. 1. 1, peso do lado direito da régua. E aí, eu verifico o número equivalente que vai ser a vazão. Qual é o número que eu estou vendo aqui? 0,3. Então, a vazão é 0,3. Se eu vier no card aqui, eu também coloquei. Tá vendo? Então, tá aqui. Vou fazer uma bolinha aqui. Aqui, né? Peso. 0,1, 0,2, 0,4, 1. O peso é igual a 1. Tá aqui, ó. Então, a gente consegue ver com mais clareza. Tudo bem que a imagem está um pouco ruim, mas, ó. Peso relativo 1. Quanto que vai ser a vazão? 0,3. Então, a vazão total que sai da caixa d'água, 0,3 litros por segundo. Só que o que me interessa mesmo é o diâmetro, né? Então, se eu verificar, ó. Quanto que vai ser o diâmetro da tubulação que sai da caixa d'água, ó. O 0,3, 1, ó. Tá no 20 também, não. 20 milímetros. Então, a tubulação que sai da caixa d'água vai ser igual a 20 milímetros, tá? Essa tubulação aqui, ó. Isso aí. Então, eu já sei o quê? Que eu tenho uma curva aqui de 90 de 20 milímetros, uma válvula, um registro de 20 milímetros, outro registro de 20 milímetros e um T aqui, ó, também de 20 milímetros, tá? Então, eu já tenho... Aí, outra coisa que a gente tem que definir, o material. Geralmente, nós trabalhamos com PVC, que é o material mais usual, tá? Então, a gente vai considerar aqui o PVC, tá ok? Então, beleza. Se a gente já sabe que é 20 milímetros a tubulação que sai da caixa d'água, a gente precisa calcular o quê? Os diâmetros individuais, o que a gente chama de subramal, de cada tubulação, de cada peça, tá? Então, a gente vem aqui na tabelinha do capacete amarelo e a gente sabe o seguinte, ó, que cada peça tem um diâmetro mínimo, tá? Então, aqui, ó, tabela 6, tá? Na página 5. Ele vai falar o quê, ó, o diâmetro mínimo em polegada e em milímetros, tá? Então, aqui, ó, se você pegar chuveiro, qual que é o diâmetro mínimo do chuveiro? 20 milímetros. Quanto que vai ser o diâmetro mínimo do lavatório? 20 milímetros também. Quanto que vai ser o diâmetro mínimo do vaso sanitário? Então, você vê aqui, ó, ó, caixa de descarga com bacia sanitária. Essa caixa de descarga é a caixa com, é a caixa acoplada, o vaso sanitário com caixa acoplada. Quando o vaso não tem caixa acoplada, é, a gente chama de válvula de descarga. Então, no nosso caso, o banheiro, o chuveiro tem caixa acoplada. Então, o diâmetro mínimo é 20. Então, se a gente pensar, a gente só tem quantos diâmetros na tubulação inteira, na rede inteira do banheiro? Um só, 20 milímetros. Então, a gente vai adotar o quê? Para toda a tubulação do banheiro, ok? Tudo vai ser 20 milímetros. Tanto as tubulações como as conexões, tá? Então, se eu já sei que é 20 milímetros, já matei aí o diâmetro, né? Não preciso me preocupar com o diâmetro que eu sei. Só que eu preciso calcular o quê? Eu preciso calcular a pressão, tá? A pressão. A gente tem dois tipos de pressão. Pressão estática e pressão dinâmica. Lembra que eu falei em sala de aula, qual a diferença entre as duas? Pressão estática é quando a água está parada, o registro está fechado, a água não está em movimento. Pressão dinâmica é o quê? Quando a água está em movimento, ela está fluindo, o registro está aberto, tá? Então, o que vai acontecer? A pressão estática, ela depende unicamente, única e exclusivamente do quê? Do desnível, da altura, tá? Quanto mais alto tiver a caixa d'água em relação ao ponto de utilização, maior vai ser a pressão estática, tá? Ou seja, quanto mais alto tiver a caixa d'água, mais distante ela tiver no meu ponto hidráulico, pode ser qualquer ponto, o chuveiro, a torneira, o vaso sanitário, enfim. Quanto maior essa distância, maior vai ser a pressão estática, tá? Então, essa é a ideia, o efeito da gravidade, tá bom? Lembrando, a gente tem que prever a pressão mínima, tá? Cada peça de utilização, cada peça hidráulica tem uma pressão mínima também. Por isso que você tem que calcular a pressão. Por quê? Se você calcular a pressão e a pressão no seu sistema estiver abaixo da pressão para cada peça de utilização, você vai ter um problema. O que você tem que fazer? Ou você tem que aumentar a caixa d'água, ou aumentar o diâmetro. Quando você aumenta o diâmetro, você aumenta a pressão consequentemente, tá? Então, se a gente verificar aqui na tabela do capacete amarelo, a gente vai ver o quê? Que também cada peça, como ela tem um diâmetro mínimo, ela vai ter também uma pressão mínima, tá? Então, olha só, tabela 4, pressões estáticas e dinâmicas, pressões máximas e mínimas, tá? Então, olha só, o que interessa para a gente? Torneira. A torneira, quanto que tem que ser a pressão mínima dela, tá vendo aqui, ó? Ela não tem uma pressão mínima estática, ela tem uma pressão mínima dinâmica. Então, aqui não importa muito se é estática ou dinâmica. Você vai se atentar pelo valor que tiver aqui, tá? Então, a torneira, quanto que você tem que ter de pressão mínima no sistema para uma torneira fluir com água, com uma vazão suficiente, né? Com força. Tem que ter pelo menos 0.5, tá? MCA. Aqui, lembrando, ó, a unidade MCA. Chuveiro. O nosso chuveiro é de 20 milímetros. Então, se é um chuveiro de 20 milímetros, quanto tem que ser a pressão mínima para sair com uma força legal, o volume de água? 2 MCA, né? 2 MCA. E a válvula de descarga, né? No caso aqui, a gente pode considerar a de 40 milímetros, ó. Tem que ter pelo menos 3 MCA. Então, presta atenção, ó. Se a torneira, no mínimo, é meio, o chuveiro é 2 e a válvula de descarga é 3, eu tenho que considerar sempre, para o sistema, a maior pressão de todas as peças. No caso, qual que vai ser a pressão mínima no meu sistema, né? Na minha rede do banheiro, a pressão mínima que tem que ter para sair, para todas as peças funcionarem corretamente, com pressão mínima. Tem que ter pelo menos no sistema, na rede, 3 MCA. Se eu fizer o cálculo e a minha pressão tiver menos que 3 MCA, eu vou ter problema, tá? A água não vai sair como deveria, tá bom? Então, é importante a gente calcular isso. Beleza. Como é que eu calculo a pressão do sistema? Para eu calcular a pressão, eu tenho que calcular o quê? A perda de carga, né? Lembra que eu falei para vocês a perda de carga? A perda de carga pode ser distribuída, que é a água em relação ao atrito, né? Ao comprimento, à medida que ela vai passando pela tubulação, ela vai tendo atrito com a parede do tubo e ela vai perdendo força, né? É a perda de carga distribuída. E a gente tem a perda de carga localizada, que são as conexões, né? Cada conexão vai ter... Quando a água vem uma curva, uma válvula, uma derivação, ela perde força também. Então, é perda de carga. Então, a gente tem que calcular a perda de carga. Tanto a perda de carga distribuída, como a perda de carga localizada, tá? Então, a gente calcula as duas perdas de carga para depois achar a pressão, tá? Então, ó, como é que vai funcionar aqui, ó? Vamos voltar no exemplo, tá ok? E aqui, ó, como é que a gente vai calcular a perda de carga, né? A gente tem que calcular a perda de carga para o ramal, tá? Então, olha só. A gente vai ver o seguinte, ó. Como é que eu calculo a perda de carga? A perda de carga é nesse gráfico aqui, ó. É na tabela também. Você vem aqui na tabela do capacete amarelo. Ó, é esse ábaco aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ábaco de encanamento. Tem uma fórmula do Fer, Weplo, Raissal. É a fórmula que usa. Mas aí você usa o gráfico. Então, olha só. Lembra que eu falei na aula passada? Você já tem o diâmetro, né? Certo? Do seu sistema. O diâmetro inteiro é 20, ó. Tá aqui, né? E a vazão é o quê? A vazão, você vai calcular... Você vai ter a vazão para cada peça hidráulica, né? A vazão total do sistema, a gente sabe que é 0,3, né? A gente achou. Só que a gente tem que calcular a vazão para cada peça, né? Cada subramal, né? Então, é como eu falei. Você traça uma reta do diâmetro até a vazão. E você estica essa reta para achar na régua da velocidade. E estica na última régua para achar a perda, tá? Então, vamos continuar aqui o exemplo. Então, a gente tem que calcular o quê? A perda de carga, né? A perda de carga. A gente tem que achar esse carinha aqui, ó. O J, tá? O J que vai me dar a perda de carga, tá bom? Então, como é que funciona? A gente vai ter que fazer o cálculo da perda de carga. Então, para calcular a perda de carga, o que você tem que fazer? Você tem que saber a perda de carga total no sistema, né? No sistema inteiro. Então, como que vai ser essa perda de carga? É o diâmetro geral, que é o 20 milímetros, e a vazão geral, que é 0,3, né? Como tá aqui, ó. Vazão 0,3 litros por segundo e diâmetro 20 milímetros. Então, você vem aqui, ó. Ó, tá vendo? No exemplo, ó. Você pega o 20, bloca o 20 aqui, ó. Traça uma reta, até a segunda régua, que é a régua da vazão, 0,3. E aí você estende essa reta, cruzando a velocidade, e cruzando a perda de carga, tá vendo? Então, você vai ter uma velocidade no sistema, né? A água vai sair com quanto de velocidade da caixa de água? Ó, 0,97 metros por segundo. Aqui tá errado, tá? Não é litros por segundo, é metros por segundo. Velocidade é metros por segundo. E quanto que vai ser a perda de carga? A perda de carga geral, que é o J. Vai ser quanto? 0,072 metros por metro. Se a gente fizer aqui no CAD, ó. O meu sistema tá aqui, ó. É o mesmo ábaco. Eu faço um circulozinho aqui, ó. No 20, tá vendo? Ó, no 20 aqui. Deixa eu aumentar a espessura, pra vocês verem melhor. Eu tenho aqui. E agora, ó. Deixa eu selecionar aqui. Pra vocês verem melhor. Pronto, aqui, ó. Ficou mais grosso. Aí eu pego essa linha, tá vendo aqui, ó. Eu estendo, ó. Até aqui, ó. 0,3, ó. 0,1, tá vendo, ó. 0,2, 0,3. Ó, aqui, ó. Tá mais ou menos aqui, ó. Tá vazão. Aí eu pego essa linha, ó. E estendo ela. Ó. Se você clica aqui, coloca o cursor em cima da linha, ó. Ele já entende que é pra estender. Tá vendo? Ó. Ou senão, você faz o comando extend. Faz uma linha auxiliar aqui, ó. Aí você manda estender essa linha até essa daqui. Então, você dá o comando extend. Dá mais um enter. Ó. Pronto. Já pegou. Vamos ver se tá certo, ó. Ele tinha falado quanto aqui, ó. Não, quer ver? Deixa eu jogar metade aqui, ó. Ó. Dá pra ver que tá parecido. Tá vendo a regra? Ó. Tá bem parecida, né? Ó. Então, ele tá falando que a velocidade deu 0,97. Vamos ver se é isso mesmo. Ó. 0,1, 0,2, 0,3, tal, 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 tal. Ó lá, ó. 0,9. Tá certo, ó. Bateu no 9 aqui um pouquinho. Aqui daria 0,9, né? No CAD. Tá vendo? Ele deu 0,97. Mas é uma questão de aproximação. Então, tá bom. 0,97. Agora, o J. Ele tá falando que deu 0,072, ó. Vamos ver aqui, ó. 0,01, 0,02, 0,03. Beleza, ó. 0,07. Ó. Aqui, ó. No CAD. Deu 0,08, né? Mas aqui, como ele traçou no olho, a precisão não fica tão boa. Mas tá dentro também. Vou mando tá 0,072, tá? Então, você pode fazer pelo AutoCAD ou traçar na régua mesmo, tá? Então, beleza. Então, a gente sabe que a velocidade, ela é 97 litros por segundo. 0,97 litros por segundo. E o J é 0,072. Beleza. A gente tem esses dados aqui, tá? Agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A gente tem que calcular a perda de carga no ramal de cada peça de utilização. Tá vendo? Aqui, a gente calculou a perda de carga. Pra quê? Pro banheiro inteiro. Quando sai lá da caixa d'água. Certo? A tubulação principal. Tá? E aí, ó. O que a gente tem que fazer? Aí, você me pergunta. Beleza, professor. Mas pra que serve esse J, né? Onde eu vou usar ele? O que quer dizer esse J? Esse J aqui, pessoal, ele é exclusivo da perda de carga distribuída. Lembra que eu falei que a perda de carga distribuída é ao longo da tubulação? Quando eu falo ao longo da tubulação, a gente lembra comprimento. Lembra extensão, né? Extensão de tubo. Então, por isso que é metro por metro. Na verdade, é MCA, metro de coluna d'água, por metro. Por extensão de tubo. Então, o que eu preciso saber? Pra eu achar a perda de carga distribuída, eu tenho que somar as extensões do meu tubo. Do meu tubo. Certo? Eu tenho que somar a extensão do meu tubo. Eu vou ter uma extensão de tubo lá, sei lá, 4 metros, 5 metros. E eu pego esse valor, essa extensão, e multiplico pelo J. Pela perda de carga. E aí eu vou ter a perda de carga em metro de coluna d'água. No caso aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o trecho da tubulação principal. Certo? Então, olha só. Eu vou abrir aqui um bloquinho de nota. Só pra ficar mais fácil. Então, aqui, ó. Vamos lá. Então, extensão, comprimento da tubulação principal. Certo? Então, eu vou somar. Olha só. Começa da onde? Começa da caixa d'água. Certo? Então, eu vou ter 0,25 metros. Mais. Depois, ó. A água vem. Aí tem essa curva aqui. Beleza. Aí, ó. Aí a água, ela vem até a laje. Tá vendo aqui, ó? Então, mais 0,25, né? Na vertical. Depois. Aí, ó. Ela passa pela laje, né? 10 centímetros. Então, 0,1. Depois, ó. A água vem, ó. Tá vendo? Ela vai vir com quanto? Ela vem até esse registro aqui, ó. Mais 50. Tá certo? Mais 50 centímetros. E aí, ó. O que vai acontecer, ó? Ela vai vir, ó. Até aqui, ó. Até esse T. A tabulação principal, ela vem até o T aqui, ó. De onde deriva o chuveiro e o vaso sanitário e a torneira, né? Então, eu tenho que saber esse comprimento aqui, ó. Tá vendo? Quanto que é esse comprimento aqui, ó? Olha só. Eu tenho aqui, ó. 1,50. Mais 3. Tenho 2 metros. Se eu pegar 2 metros menos... Aqui, ó. 2... Eu tenho... Assim fica mais fácil. Deixa eu ver. Ó. Eu tenho aqui, ó. Daqui, ó. Ficou azul. Então, daqui... Até... O piso... Eu tenho quanto, ó. 1,50 mais 3. Eu tenho 2 metros. Certo? 2 metros. Olha só. Aí, ó. Eu quero saber essa distância, né? Daqui... Até aqui. Quanto que é? Ó. Eu sei que daqui... Do T até o piso, eu tenho 1 metro. Então, 2 menos 1, 1. Então, é do registro até o T, 1 metro. 1 metro. Então, ó. Eu somo aqui, ó. 1 metro. Tá? Então, eu vou somar, ó. Quanto que vai ser o comprimento total? Olha só. O comprimento total vai ser 0,25 mais 0,25. 50, 0,5 mais 1, 0,6. 0,6 mais 0,5, 1,10. 1,10 mais 1 metro, 2 metros e 10. Então, a tubulação principal, ela tem 2,10 metros, tá? Que é o que tá falando aqui no exemplo, ó. Aqui, ó. Comprimento, comprimento, ó. Tá vendo? 0,25 mais 0,25. Só que ele calculou de outra forma. Mas o resultado final, ó. 2,10 metros, tá? 2,10 metros. Lembrando que... Lembra que eu falei que a água, ela tem um... Ela não pode passar de uma velocidade crítica. Velocidade máxima, que é 3 metros por segundo. Se a velocidade for maior que 3 metros por segundo, você tem turbulência, a tubulação. E a tubulação pode sofrer alguma ruptura, tá? Sofrer algum dano. Então, a velocidade sempre tem que ser menor do que 3 metros por segundo. Então, beleza, ó. Eu já calculei aqui, ó. O comprimento que a gente chama de comprimento real, né? Que é o quê? Que é o comprimento da tubulação principal. É 2,10, né? Aí, o que eu faço? Eu pego esse 2,10 e multiplico pelo J que eu achei. 0,72. E aí, eu vou ter a perda de carga distribuída, tá? Que vai dar um valor. Mas aí, eu vou fazer esse cálculo mais pra frente. Beleza. Da mesma forma que eu calculei a perda de carga pra tubulação principal, eu preciso calcular a perda de carga na tubulação do chuveiro, tá vendo? Do chuveiro, tá? Então, olha só. O que eu tenho que saber aqui? Eu sei que o diamante é 20, né? Que a gente adotou 20 minutos pro banheiro inteiro. Só que, pra eu achar a perda de carga do chuveiro, eu tenho que usar a vazão do chuveiro, e não a vazão principal. A vazão principal é 0,3. Mas a vazão do chuveiro é quanto? É a vazão de projeto. Então, você vem aqui na tabelinha do capacete amarelo, e vê na tabela 3, quanto que é a vazão do chuveiro. Então, você vai ver aqui, ó, que o chuveiro, ele usa uma vazão de 0,20. Tá vendo aqui, ó? 0,20. Então, o que eu faço? Eu vou lá no gráfico, e faço o mesmo esquema. Interpolo diâmetro com vazão, com vazão, e vou achar velocidade, e vou achar perda de carga. É o que tá falando aqui no exemplo, ó. Só que aqui no exemplo, ele considerou a vazão 0,19. Um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos. Tá? Então, olha aqui, ó. Mesma coisa, ó. 20 milímetros. Ó. Cruzou a linha até o 0,19. Tá vendo? E aí, ele estendeu até a régua da velocidade, e estendeu até a régua da perda de carga, no J, né? Então, ele achou uma velocidade de 0,62 metros por segundo. Ok. Beleza. Menor que a velocidade crítica, que é 3. E aqui, ele achou um J igual a 0,032. Vamos fazer no CAD pra ver como fica? Vamos lá, então. Vamos ver aqui no CAD. Tá? Vou apagar esses aqui, né? Que não me interessa mais. Então, vamos lá. Bolinha no 20, beleza, né? É o diâmetro do chuveiro. Então, vou pegar essa bolinha aqui, ó. E vou colocar ela na régua da vazão. Vou usar a vazão também 0,19, tá? Então, tem que prestar atenção aqui, ó. Na escala da régua, tá? Olha só. A régua começa 0,01. E o meu valor tá 0,19. Então, tem que prestar atenção, ó. Onde vai tá o 0,19? Ele vai tá entre o 0,1 e o 1. Tá vendo aqui, ó? Então, cada graduação aqui, ó. Aqui é 0,1. Aqui vai ser 0,11. Desculpa. 0,1. 0,2. 0,3. E assim por diante. Até chegar no 1. Então, aqui, ó. 0,1. Aqui é o 0,2, ó. 0,2. É um pouquinho menos, ó. 0,19 tá aqui, ó. Mais ou menos, ó. Tá? Aí, eu faço aquele esqueminha. Pego uma linha, né? E pego essa linha e estendo até o final. Dou o comando Extend. Beleza. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Quanto que deu a velocidade, ó. A velocidade pro chuveiro. Quanto tá chegando de água no chuveiro, ó. Vamos ver a régua aqui, ó. 0,1 até 1. Então, aqui, ó. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Então, tá 0,5, 0,52, 0,57, mais ou menos. Uma velocidade de 0,57 metros por segundo. Vamos ver aqui no exemplo. Aqui deu um pouquinho mais, ó. 0,62. 0,32, mas também tá próximo. Vamos ver a perda de carga. Aqui deu, ó. 0,01, 0,02, 0,03. 0,032. 0,032. Vamos ver aqui no exercício. Ó, bateu, ó. Certinho, ó. 0,032. Beleza. Já sei, então, a perda de carga principal. E agora eu sei a perda de carga no ramal do chuveiro, tá? O que que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu preciso calcular a perda de carga localizada. O que que é a perda de carga localizada? São as perdas nas peças, nas conexões, tá? Então, o que que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que calcular a perda de carga localizada tanto no banheiro inteiro, como só pro chuveiro, tá? Então, vamos calcular lá a perda de carga só pro chuveiro, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer, ó? Vamos calcular primeiro pro banheiro inteiro, tá? Vamos ver o que que a gente tem de peça aqui no banheiro. Vamos subir aqui. Vamos anotar junto aqui o que a gente tem de peça aqui no banheiro. Então, vamos lá. O que que a gente tem de peça aqui, ó? Vamos lá. Ó, a gente tem quantos registros, ó? A gente tem um, dois, dois registros. Então, a gente tem dois registros. Vou colocar aqui, ó. Peças. Então, vamos lá. Eu tenho dois registros da veta, certo? O que mais eu tenho? Eu tenho aqui, ó. Quantos T's eu tenho? Eu tenho um T. Tá vendo? Eu tenho um T. O que mais eu tenho? Quantas curvas eu tenho? Uma, duas, três, quatro. Tenho quatro curvas. De 90 graus, né? E eu tenho um registro de pressão, né? Que é o registro de abre e fecha do chuveiro. Aqui, ó. RP. Então, eu tenho um registro de pressão. Beleza. O que que eu tenho que fazer agora com isso, ó? Preste atenção. Eu tenho os registros, certo? Eu sei que cada registro, cada peça tem um diâmetro, né? Então, é registro gaveta, diâmetro nominal de 20 milímetros. Um T, diâmetro nominal de 20 milímetros. Quatro curvas, diâmetro nominal de 20 milímetros. E o registro de pressão também com diâmetro nominal de 20 milímetros. Beleza. O que que eu tenho que fazer aqui, ó? Aí, aqui, eu tenho que entrar em um outro conceito. Que é o quê? Eu quero saber a perda de carga localizada. Eu já identifiquei as peças, certo? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na tabela do capacete amarelo, ok? E fazer o quê? Tem uma tabelinha aqui, ó. Que ela mostra, para cada tipo de peça, quanto que vai ser a perda de carga localizada, tá? Então, olha só, ó. Eu tenho aqui a tabela. Essa tabelinha aqui, ó. Ó. Perda de cargas localizadas. Sua equivalência em metros. De canalização de PVC rígido, né? A gente está usando PVC. Então, qual é a ideia, pessoal? A gente tem que converter. Pensa assim, ó. A gente tem que converter as conexões em tubos. Quanto que equivale, por exemplo, uma curva de 90 em metros de tubo? Entendeu? Essa é a ideia. A gente tem que converter as conexões, né? As válvulas, as curvas, em tubos. É como se eu transformasse tudo num tubo só, reto. Entendeu? Para eu poder ter a extensão. Então, essa é a ideia. A gente converte as conexões, as peças, em extensão de tubo, tá? Então, vamos lá. Como é que você faz a leitura, tá? Aqui, ó. Cada coluna equivale a uma peça. Então, eu tenho ali, ó. Joelho, 90 graus. Joelho, 45. T. Válvula. Está vendo? Eu tenho aqui as conexões. Então, o que eu vou ter que ver aqui, ó? Eu vou ter que ver. Cruzar a conexão. O tipo de conexão. Com o diâmetro. Está vendo aqui, ó. Bitolas, ó. Deixa eu dar um... Aumentar aqui para vocês verem, ó. Ó. Eu tenho aqui, ó. Olha só. Eu tenho aqui, ó. Cada coluna é uma peça. E cada linha é um diâmetro. Cruzou o diâmetro com a peça, eu vou ter a perda de carga localizada. Em metros, né? Em metros. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar as conexões, tá? Então, se a gente vem aqui no exemplo, ó. Ele elenca aqui no exemplo as peças, como eu fiz. Ó. Olha só. Uma entrada de borda. Está vendo aqui, ó. Uma curva. Uma curva e dois registros, né? Então, o que eu fiz aqui, ó. Aqui ele só elencou as conexões por tubulação. Então, ele fez uma tubulação, ele fez uma tabelinha só para o ramal do banheiro, até aquele ramal principal. E depois ele fez uma tabelinha com as peças só para o chuveiro, né? Então, aqui o que eu fiz, se você somar todas essas duas tabelas, vai chegar na minha aqui, ó, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente tem que calcular, ó. Vamos prestar atenção no seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. O que a gente está calculando para ficar mais fácil, ó. A gente está calculando o que, pessoal? A gente está calculando os ramais, né? Então, ó. Vou pintar aqui, ó. Para vocês verem, ó. Para ficar mais fácil, ó. A gente está calculando dois ramais, ó. O primeiro ramal... Ó, o primeiro ramal é esse aqui, ó. O ramal principal, ó. E vermelho aqui, ó. Está vendo, ó. É isso que a gente considera o ramal principal, ó. Até o T, ó. Tá? Ó. Pintei de vermelho. O do chuveiro é esse aqui, ó. Vou pintar de preto, ó. É do T. Está vendo aqui, ó. Até o chuveiro aqui, ó. Tá? Então, a gente está calculando separado. Um para o ramal principal, que é o em vermelho, que a gente chama ramal do banheiro, e o ramal do chuveiro, né? O subramal do chuveiro, que é esse aqui, ó. Tá? Esse Lzinho aqui, ó. Tá bom? Ó. Então, eu estou calculando duas tubulações separadas, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. O primeiro, o ramal. O que que tem de peça na tubulação só do banheiro, né? Da caixa d'água até o T. Então, olha só. Se você ver aqui, ó. Olha só. Ramal do banheiro. O que que vai ter, ó? Deixa eu dar uma diminuidinha aqui. Ó. Ele está falando o seguinte, ó. Uma entrada de borda. Vamos pular a entrada de borda que eu já vou explicar. Uma curva, ó. Essa é uma curva. Essa é a curva aqui, ó. Tá vendo? E depois, dois registros de gaveta, ó. Primeiro registro, segundo registro, ó. Tá vendo? Então, até o T, eu só tenho isso de conexão. Eu tenho a entrada de borda, uma curva que está aqui, e os dois registros. Não tenho mais nada, tá? Agora você me pergunta, professor, o que que é essa entrada de borda? A entrada de borda, você considera o seguinte, a saída da caixa d'água, a saída do reservatório, ela tem perda de carga também. Então, a gente considera como uma conexão, tá? Então, aqui, ó. A saída aqui, ó. Quando a tubulação encaixa na caixa d'água, a gente chama de entrada de borda. Ou saída do reservatório. Você tem que considerar a entrada de borda como uma conexão também, tá? Então, aqui, ó. A gente tem a entrada de borda, que é a saída do reservatório, da caixa d'água. Então, ó, olha só. Eu tenho as peças e eu vi na tabelinha quanto que é o comprimento equivalente, né? Ou seja, quanto que é o comprimento em média para cada conexão. Então, o que que a gente vai fazer, ó? Volto aqui. Deixa aparecer meu ícone aqui. Ó, o que que a gente vai fazer, ó? Primeira coisa, ó. A gente tá aqui, ó. Entrada de borda, tá vendo? Diâmetro de 20 milímetros. Quanto que é na tabela? Vem aqui. Procura a conexão entrada de borda. Cadê, cadê, cadê? Ó. Joelho, curva. Aqui, ó. Entrada de borda, ó. Entrada de borda. Quanto que é o comprimento para 20 milímetros, ó? Você cruza aqui, ó. 20. Com a entrada de borda, 1. Tá vendo aqui, ó. Então, é 1 metro. Uma entrada de borda equivale a 1 metro. Se você ver aqui na tabela, ó. 1 metro. Tá vendo? 1 metro. Quanto que é uma curva, né? Uma curva de 90 graus. Vem aqui, ó. Curva de 90 graus. Aqui, ó. Joelho, né? Pode ser joelho. Joelho, ó. 20 milímetros, ó. 1,2, ó. 1,2. Ó. Tá aqui, ó. 1,2. Tá vendo? Quanto que é um registro, ó. Um registro gaveta. Vem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Válvula. Aqui, ó. Registro gaveta aberto. Tá vendo, ó. Registro gaveta aberto. 20 milímetros. Vem, 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 vem. Segunda linha. 0,2. Como são 2? 0,2 vezes 2. 0,4. Olha aqui, ó. 0,4. Aí você soma. Se você somar 1 mais 1,20 mais 0,4, 2,60. Então, quer dizer o quê? Nessa tubulação aqui, em vermelho, quanto que vai ser a perda de carga localizada? Vai ser equivalente a 2,60 metros. Também não. 2,60. E agora a gente faz a mesma coisa pro ramal do chuveiro. Beleza. O que a gente tem no chuveiro? Ele tá marcando aqui. A gente vai ter um T. Esse T aqui, ó. A gente vai ter um registro de globo, que é o registro de abre e fecha, registro de pressão do chuveiro. E aí a gente vai ter duas curvas. Mas por que duas curvas, professor? Uma curva você tá vendo de lateral e você tá vendo outra curva que é de frente, né? Que é a curva onde você encaixa exatamente o chuveiro, tá vendo? Então, são duas curvas, tá? Então, tá aqui, ó. Um T, um registro e duas curvas de 90 graus. Mesma ideia. Vai na tabela e verifica quanto vale cada comprimento. Então, olha só. Um T de saída lateral. Você vem aqui, ó. Ó. T e saída de lado, ó. T, 90 graus e saída de lado. 20 milímetros. Ó. 2,4, ó. Aí você vem aqui, ó. 2,4. O registro globo, né? Registro de pressão. Aberto. Aqui, ó. Registro globo, ó. Registro globo. Olha a pressão dele. A perda de carga dele, ó. Como ela é alta. 20 milímetros. Vem, 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 vem. 11,4. Então, equivale a 11,4 metros. Olha aqui, ó. 11,4 metros. Curva, né? Joelho de 90. 1,2. Que a gente já tinha visto aqui em cima, ó. Como são duas curvas. 2,40. Então, o que você vai fazer? Você vai somar o comprimento equivalente das peças, né? O que você vai achar? Você vai achar o total, né? Então, a perda de carga localizada na tubulação em vermelho, quanto que é? 2,60 metros. A tubulação, a perda de carga localizada no ramal do chuveiro, quanto que é? 16,2. Olha que curioso, ó. A perda de carga no ramal do chuveiro é muito maior que na tubulação do banheiro, né? Por quê? O fator principal é o registro de pressão, ó. Olha quanto que ele contribui, ó. Tá vendo, ó. Só ele sozinho, ó. Só ele sozinho já dá muito maior que a perda de carga total no banheiro, ó. Só ele tem 11,40 metros, tá? Então, beleza. O que a gente fez aqui? A gente achou os comprimentos. A perda de carga localizada. E a gente achou, a gente somou o comprimento da perda de carga distribuída, né? Então, olha qual é a ideia. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar o comprimento do tubo com o comprimento que eu achei aqui na tabelinha. Por quê? Aí eu vou estar unindo perda de carga distribuída, que é do atrito, com a perda de carga localizada, que é das peças, das conexões. Então, eu tenho que juntar as duas. Por isso que eu tenho que converter conexão em comprimento. Eu tenho que, para eu poder somar, né? Eu somo o comprimento dos tubos e aí eu consigo achar a perda de carga total no sistema, tá? Então, olha só. Ele fala, ó. A perda de carga é a soma das perdas de carga. É a soma de perda de carga nos trechos retilíneos, ou seja, perda de carga distribuída e nas perdas de carga localizadas, as conexões, né? Então, ó, olha só. Olha só. Essa tabelinha aqui, ó. Resume bem, ó. Ó, deixa eu copiar ela aqui, ó. Olha só. Essa tabelinha aqui, ó. Resume bem. Então, olha só. Eu tenho dois trechos, né? O trecho do ramal, que é até o T, aqui. E eu tenho o trecho do sumi-ramal, que é do chuveiro, né? Que era do T até o chuveiro. Eu achei o comprimento real para cada tubulação. Lembra que eu somei, ó? Tubulação do comprimento do ramal principal, 2,10. Do chuveiro, eu esqueci de mostrar para vocês, mas também dá 2,10, ó. Olha só. Você tem que somar o comprimento do tubo, né? Então, aqui, ó. Ó, do T até o chuveiro, ó. Um metro, tá vendo aqui, ó. Um metro mais 1,10, ó. Tá vendo aqui, ó. Na vertical. Então, ambos têm 2,10. Tanto o ramal principal como o do chuveiro, tá? Ó, 2,10, ó. 2,10. 2,10, tá? Lembra que eu achei o comprimento equivalente, né? Que eu falei para vocês? Converter as conexões em comprimento. Então, olha só. O ramal, ele vai ter um comprimento de 2,60. E o do chuveiro vai ter um comprimento de 16,20. Você soma os dois, ok? E aí você vai ter o CT, que a gente chama, que é o comprimento total, tá? Olha só. Então, eu vou ter um comprimento total de 4,70 para a tubulação do banheiro e 18,30 para o ramal do chuveiro, subramal. Aí, lembra que eu tinha falado para vocês? Porque o J, né? O J que eu acho aqui no gráfico, ó. O J aqui, ó. Que a gente chama de perda de carga unitária, ó. Aqui, ó. No CAD, né? Ó. Lembra que eu falei para vocês, ó? A gente achou tanto para a tubulação do banheiro como para o chuveiro, ó. Tá vendo? Esse carinha aqui. Aí você vai colocar ele na tabelinha, né? Aqui, ó. Você vai colocar ele na tabelinha. Por quê? Se você multiplicar o comprimento total pelo J, né? Você vai ter o quê? Você vai ter a perda de carga total, ó. Se eu pegar aqui na calculadora, ó. 4,70 vezes 0,072, 0,338, né? Arredondando, 0,34. Se eu pegar aqui, ó. O carinha aqui, ó. 18,30. E multiplicar por 0,032. Eu vou ter 0,59. Está aqui, ó. 0,59. Tá? Então, o que eu faço? Eu somo... Então, vamos lá. O que quer dizer esse número aqui, ó? Ele quer dizer o quê? Que no ramal do banheiro, eu tenho uma perda de carga de 0,34 MCA. Até o T. Do T até o chuveiro, eu tenho uma perda de carga de 0,59. Então, eu somo as duas. Então, 0,34 mais 0,59, 0,93. Então, eu tenho uma perda de carga no sistema de 0,93. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? A perda de carga total até o chuveiro, até chegar o chuveiro, quanto que vai ser? Vai ser 0,93. Aí, você me fala, mas para que esse valor? Lembra que eu falei que cada peça hidráulica tem que ter uma pressão mínima? Então, eu tenho que agora comparar essa pressão aqui que eu achei com a pressão de tabela do fabricante. Né? Então, olha só. Se eu voltar aqui, ó. 0,93, certo? Então, ele fala o seguinte, ó. Conclusão. A perda de carga do projeto entre a saída da caixa d'água e o ponto do chuveiro é de 0,93 MCA. Né? Então, a perda de carga é 0,93 MCA, tá? Só que assim, eu sei a perda de carga. Mas o que me interessa é a pressão. Eu tenho que saber a pressão, né? Quanto que tem de pressão no meu banheiro? Quanto que tem de pressão? Então, como eu falei, ó. A pressão, o que que é a pressão? A pressão, ela também é medida em metro de coluna d'água, MCA. Lembra que eu falei que eu tenho duas pressões. A pressão estática, que é a maior de todas, que é quando a água está parada, o registro está fechado, ela não está, ela está em repouso. E eu tenho a pressão dinâmica, que é o quê? Que é a água em movimento. E aí, eu tenho uma formulazinha bem simples, ó. Como que eu acho a pressão dinâmica, ó? A pressão dinâmica, ela vai ser o quê? É a subtração da pressão estática menos a perda de carga total, né? Então, olha só. Tá aqui, ó. Pressão dinâmica. O que que é a pressão dinâmica? É a pressão estática menos o que ele chama aqui de HF. O que que é o HF? É a perda de carga total aqui, ó. HF, tá? Então, é eu pegar a pressão estática e subtrair da perda de carga. A perda de carga eu já tenho, 93. Beleza. Como é que eu acho a pressão estática? Lembra que eu falei? Pressão estática é o quê? É a cota do reservatório menos a cota da sua peça hidráulica, né? Da sua peça hidráulica. É o desnível. É a subtração, né? Então, vamos voltar lá no corte e vamos achar a pressão estática, ó. Vamos lá. Deixa eu copiar de novo essa tabelinha aqui. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, ó. Eu tenho que atribuir o nível zero, né? Então, vamos imaginar que o piso, tá ok? O piso aqui, ó, ele está no nível zero, né? É o meu nível zero, tá ok? E eu preciso achar o nível da caixa d'água, ó. Certo? Quanto que é o nível da caixa d'água? A cota do reservatório? Eu tenho que saber, né? Então, é só somar, certo? É só eu pegar a cota zero aqui, ó, do piso e ir somando até achar o nível do reservatório, né? Então, vamos lá. 0,20 mais 0,30, 50. 50 mais 1,5, 2. 2 mais 50, 2,5. 2 mais 10, 2,60. 2,60 mais 0,25, 2,85. Então, o nível da caixa d'água é de 2,85 metros. Tá meio torto aqui, mas só pra vocês entenderem, tá? 2,85 metros. Beleza. E agora eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber o nível do chuveiro, né? Não quero saber a pressão no chuveiro, então faço um simbolozinho aqui de cota, né? Quanto que vai ser o nível no chuveiro? Mesma coisa, né? Eu somo do zero até o nível dele, né? Então, 1 metro mais 1,10, 2,10, né? 2,10. O que que vai ser a pressão estática? A pressão estática é a diferença, ou seja, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Essa diferença de nível aqui, ó. Do, daqui, né? Pera aí. Daqui até aqui, mais ou menos, ó. Essa diferença de desnível, de altura, é a pressão estática. Então, é só subtrair, ó. 2,85 menos 2,10 vai dar quanto? Vai dar 65, né? Então, vai dar 75 MCA, né, ó. Então, eu sei que a pressão estática no chuveiro é de 75 MCA, né? Como tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. 0,25 mais 0,10. Ó, 0,75. Tá vendo? Então, o que que eu faço? Eu pego esse 75 e subtraio da perda de carga. Mas olha que curioso, ó. Quanto que é a minha pressão estática? 0,75 MCA. Quanto que é a minha pressão dinâmica, ó? 0,93. Ó, dá pra entender, ó. Vai dar um valor negativo, ó. 0,75 menos 0,93. Quanto que vai dar? Menos 0,18 MCA. Ou seja, eu tenho uma pressão negativa, né? A gente chama de subpressão. Quando é uma pressão abaixo de 0, a gente chama de subpressão. Eu tô com uma subpressão de 0,18 MCA. Certo? Qual é a conclusão? A gente sabe que no chuveiro, qual que é a pressão mínima? 0,5 MCA, né? Aqui, ó. Se eu vier aqui na tabelinha, na tabelinha da pressão mínima, ó. Aqui, ó. Tabela 4, né? Do capacete amarelo. Página 4, ó. Chuveiro. Ó, chuveiro. Quanto que o chuveiro tem que ter de pressão mínima? Ó. 2, tá vendo, ó. O chuveiro tem que ter uma pressão mínima de 2. Quanto que tá dando a minha? Menos 18, tá vendo, ó. Menos 18. Então, o que que vai acontecer? O chuveiro vai sair com uma vazão, uma força fraca. Ela vai sair com pouca força, né? Aquele problema, quando você liga o chuveiro, a água sai com pouca força, né? Então, o que que você teria que fazer aqui? Ou aumentar a caixa d'água, ou colocar uma tubulação maior, ou colocar um pressurizador, né? Que no mercado vende. Só que é mais caro, tá? Então, a conclusão que a gente chega. Como a pressão é negativa, se você instalar o chuveiro nessa situação, o chuveiro vai sair com água com pouca força, tá? Essa é a ideia do dimensionamento, tá? Então, o que eu quis trazer pra vocês aqui, foi o dimensionamento só do chuveiro. Aí você aplica essa ideia pra casa inteira, né? Pra residência inteira, tá? Só que, claro, você, pra facilitar, a gente usa o que? A gente usa a tabela no Excel, né? Eu tenho uma tabela no Excel, que você consegue jogar os valores e já calcula pra você, tá? Aí a gente vai fazer isso na próxima aula, tá bom? Então, o que eu queria mostrar pra vocês era isso, pessoal. Tipo, uma ideia, uma pincelada de como que faz o dimensionamento de água fria, tá? Eu sei que é um pouco, é muita informação, mas por isso que eu tô gravando aqui o vídeo pra vocês verem depois, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Ô, Bruno. Oi. É, Flávio. Eu não reparei, porque eu entrei um pouquinho depois, qual que era a distância da caixa d'água, nesse caso, dessa planta aí, que eu não vi. Então, a distância... A altura. A distância estática é o quê? A altura é a cota que é 2,85. Ó, a caixa d'água, ela tá 2,85 metros do piso, tá vendo? Não, aqui, ó. Ah, não, então... Não, mas eu digo assim, que nem... Tudo bem, o 2,85, legal. Mas eu digo assim, é... Da... Da onde ela tá, do piso que ela tá, Pra cima, ela teria que ter quanto? Mais, pra ter uma pressão regular aí. Então, aí é só você pensar da seguinte forma, ó. Você vem aqui na tabela. Quanto que o chuveiro tem que ter o mínimo? Tem que ter 2, não tem que ter 2? Ó, o chuveiro tem que ter uma pressão mínima de 2 metros, certo? 2 metros. Quanto que tá a minha pressão? A minha pressão aqui no meu sistema? Tá negativo, não tá? Negativo, tá menos 18. Menos 18. Então, eu tenho que ter uma altura... Eu tenho que somar esse 0,18, mais os dois. Dá pra entender? Então, eu tenho que ter uma altura mínima De pelo menos 2,18 metros pra sair com uma pressão legal. Ah, tá. Entendeu? A sua pergunta é interessante, ó. O que eu teria que fazer? Vocês entenderam a pergunta dele, pessoal? Eu teria que subir a caixa d'água aqui, ó. Mais quanto, ó? Eu teria que subir ela os 2 metros, que é o mínimo. Mais o que? Mais a pressão negativa, né? 18. Então, a caixa d'água deveria estar num nível A mais de 2,18. Então, eu teria que pegar o 2,18 E somar com 2,85, né? Então, ó, olha só. 2,18 mais 2,85, ó. A caixa d'água deveria estar numa altura de 5 metros, pelo menos, Pra o chuveiro sair com uma pressão mínima. Entendeu? Mas aí, é claro. Fala. Não, o Flávio ia perguntar, professor. Eu pergunto depois dele. Não, pode falar, pode falar, porque... Não, eu só comentei. Muita altura pra uma caixa. Ó, professor, a dúvida do Flávio era uma das minhas. E a outra, quando você deu a especificação Que você explicou do chuveiro, Você falou que ele tinha 4 cotovelos. Fazendo as coisas... Não, não. 4 é pro sistema inteiro, ó. Aqui, ó, quando eu coloquei 4, É pro sistema inteiro. Entendeu, ó? Só que eu separei, ó. Eu contei 3 no chuveiro? Oi? Eu contei 3 no chuveiro? No chuveiro tem 3, ó. No chuveiro tem... Ah, tá. No chuveiro tem 2, desculpa. 2, ó. 2. Ó. Aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Aqui na tabelinha aqui embaixo, ó. Aqui, ó. O que que tem no chuveiro, ó? O T, né? Que é esse T aqui, ó. Beleza. Não, o T eu achei, tranquilo. Então, aí você... Caramba, peraí. Aí você vai ter um registro, que é o registro de pressão, ó. Esse carinha aqui, tá vendo? Ó. E duas curvas, ó. Uma curva, você tá vendo ela de lado, aqui, ó. E a outra, você vê ela de frente, ó. Entendeu? Ah, beleza. Ah, então eu comi bola na explicação. Desculpa, professor. É porque na hora que eu comecei a calcular, eu falei, a gente, tem algum erro aí? Mas beleza. E, professor, o Henrique pediu pra avisar que ele tá com problema na conexão dele lá. Tá. Tá bom? Se ele logou, já dá a presença, já, tranquilo. Beleza. Não, acho que ele logou e caiu. Mas valeu, professor. Obrigado. Beleza. A pergunta do Flávio foi interessante, pessoal. O que vocês fariam? O que é melhor você fazer nesse caso? Qual é a solução? Você tem três soluções. Ou você aumenta a altura da caixa d'água, ou você aumenta o diâmetro do sistema, ou você compra um pressurizador. Dessas três opções, qual é a pior? Qual é a menos viável? Você vai gastar mais. Qual que é? Subir a caixa, né? Subir a caixa d'água. Imagina o preço que você vai gastar pra subir a caixa d'água. Você tem que fazer uma estrutura de concreto, uma torre, contratar um encanador. Ou seja, vai sair muito caro. O que é melhor? Então, essa opção você descarta, né? Você descarta. A segunda, você teria que aumentar o diâmetro. Só que pra aumentar o diâmetro, você teria que refazer todo o cálculo, né? Então, é aquela coisa de tentativa e erro. Então, você teria que... Ah, vamos supor. Não deu certo com 20? Vou meter 25. Aí você faz todo o cálculo. Provavelmente não daria. Então, você ia tentando até chegar num diâmetro, sei lá, de 50, 75, né? Ou seja, aqui você perde tempo. Então, o que é melhor no caso, né? Na minha opinião. Seria melhor você comprar um pressurizador, entendeu? Um chuveiro com pressurizador, tá? Você gastaria um pouquinho mais, mas você não gastaria tanto elevando a caixa d'água e também não perderia tanto tempo recalculando tudo na mão, tá? Então, essa seria, pra mim, a solução mais viável, tá? E aquele pressurizador que coloca na caixa d'água mesmo, dentro da caixa d'água, é esse que você tá falando? É, pode ser dentro da caixa d'água e o que vai acontecer. Esse da caixa d'água é quando falta água na casa inteira, entendeu? Aí você... Esse é melhor porque ele é mais caro, mas ele é mais estratégico, porque ele distribui a pressão ao longo da casa, né? Agora, o pressurizador só do chuveiro, ele é pontual, né? Ele só vai funcionar lá no chuveiro. Sim. Então, eu tive uma experiência com um pressurizador desse, de caixa d'água, só que ele tem o inconveniente, não sei, né? Não sei se foi pontual comigo, eu não sei, mas ele teve o... Apresentou o problema umas duas vezes, é, duas a três vezes, de estourar lá em cima na caixa, porque ele... faltava água, aí quando a água vinha, de madrugada assim, vinha com uma força estrondosa e pronto, estourava... Isso daí é um problema chamado de cavitação. As bombas têm esse problema. Quando a bomba está funcionando, ela não pode entrar ar nela. Pode entrar ar, só que ela tem um limite. Quando falta água, o que acontece na tubulação? A água seca e aquele ar fica preso, inoculado ali. E aí, quando a água vem, ela pega esse ar e empurra para frente, entendeu? Então, você tem um efeito de compressão, né? Então, o que acontece? O que é cavitação? É quando começa a fazer bolha, né? Você começa a fazer bolha na água. Então, isso é péssimo para a bomba. Ela estoura, entendeu? E como o pressurizador, a gente pode considerar que é uma mini bombinha, né? Ele também não pode sofrer cavitação. Se ele sofre cavitação, ele quebra, entendeu? É. Eu tive esse problema aí. Mas na questão da água, ficou excelente. É. Quando não tinha esse problema. Eu acho que é a melhor opção. Tanto que, por exemplo, os prédios que têm esse problema, né? Que falta água, a gente também coloca um pressurizador, né? Na entrada do prédio para também aumentar a pressão, né? E o contrário também. Se a pressão é muito alta, você coloca o que eu já falei, né? A VRP, que é a válvula redutora de pressão, né? Ela quebra a pressão. Ela diminui. É, hoje, 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 hoje aqui, onde eu moro, é, como é primeiro andar, não sei se, não sei não, com certeza tem algum efeito, né? Porque a caixa é lá em cima, no topo do prédio. Então, acho que é umas 500 toneladas de água que tem aqui nessa, nessa tubulação. Então, quando eu ligo um pouquinho mais o registro, a pressão é absurda, né? É. Mas, às vezes, a pressão, ela não é da sua casa. Às vezes, na Sabesp, a água vem com muita força, entendeu? Principalmente quando eles fazem alguma manutenção, fecham a água por um tempo, né? Às vezes, tem um vazamento e tal. Geralmente, a água vem com muita pressão, entendeu? Ah, tá. Beleza, pessoal? Beleza. Obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Não, professor. Não? Então, pessoal, então, eu vou encerrar por aqui, beleza? Então, assim, ó, não esqueçam, tá, de, hoje seria o prazo para vocês entregarem lá o resumo da apresentação do PTCC, né? E o resumo também de hidráulica, tá? Então, não esqueçam de enviar, porque a gente viu aqui, eu e a professora Flávia, só alguns alunos entregaram, tá? Não esquece da gente, tá? Façam a atividade, tá bom? Porque semana que vem já vai entrar outra atividade para vocês fazerem, tá bom? Nossa, já está entregue, então, beleza. Quem não fez aí, vamos fazer, tá bom? Porque aí a gente vai, semana que vem a gente vai entrar, eu vou ensinar para vocês, dar uma pincelada de dimensionamento de esgoto, como a gente faz para dimensionar o esgoto. Vocês vão ver que é mais fácil, tá? Beleza, pessoal? Então... Bruno. Oi. Só pedir para o pessoal da outra turma passar lá na sala deles, né? Na turma deles e dar algum comentário, alguma coisa lá no link, porque senão ele considera que aquela sala está vazia, tá? Porque como eles estão numa outra sala, ele não reconhece que eles estão ativos, Então eles precisam passar por lá e ter alguma ação dentro daquela postagem, tá? Tá. Ou abrir as pastas, alguma coisa por lá, só para reconhecer que eles estavam aí. Tá bom. Tá bom? Tudo bem, então, pessoal? Maravilha. Obrigado por tudo aí, a gente fala na semana que vem, tá bom? Lembrando que amanhã já vou... Todas as aulas eu estou gravando, já estou colocando no meu canal, então todas as aulas que a gente tiver aqui no Teams, vai estar tudo lá no canal, no RBKG, para vocês verem também, tá bom? Beleza, Bruno. Bom final de semana. Para vocês também, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa noite. Obrigada, professor da noite.